E hoje é dia nacional do atleta paralímpico. Para marcar a data, a equipe do seu jornal conversou com especialistas e atletas de esporte adaptado sobre o desempenho de nossos atletas paralímpicos nos Jogos do Rio. Com 72 medalhas, não ficamos entre as cinco potências mundiais. Mas os especialistas acreditam que o esporte paralímpico ainda pode crescer muito mais. Recordes quebrados, momentos marcantes, conquistas históricas. 113 atletas subiram ao pódio em 13 modalidades diferentes, um recorde nacional. Mas o país ficou com o oitavo lugar, uma posição a menos que na edição de Londres em 2012. Mesmo assim, o Comitê Paralímpico Brasileiro considera que foi a melhor campanha até aqui. O coordenador de esportes adaptados da ADD considera que o resultado dos Jogos do Rio mostrou que se houver mais investimentos públicos e privados na preparação dos atletas, os resultados do próximo ciclo paralímpico em Tóquio serão ainda melhores. Uma potência paralímpica é definida como um grande número de pessoas praticando o esporte, e não pelo número de medalhas. Esse é um critério mais indicativo de uma potência paralímpica, o número de pessoas que estão praticando uma modalidade paralímpica. O esporte paralímpico passou a receber recursos públicos a partir de 2001, quando foi sancionada a lei Agnello Piva. A estimativa do Comitê Paralímpico para este ano é de receber 120 milhões de reais, contra 39 milhões recebidos no ano passado. Eu diria para você que a situação vem melhorando, né? Nunca do ponto de vista estatal o atleta olímpico, o atleta paralímpico brasileiro, teve tanto à sua disposição quanto no último ciclo olímpico. Evidentemente, se a gente perguntar para a maior parte dos atletas, eles não vão achar isso o suficiente, sempre vão querer mais porque você sempre tem como melhorar a preparação. É um desenvolvimento dos esportes paralímpicos bastante interessante, mas é uma coisa recente ainda. A gente pode falar que praticamente aí, coisa de 15 anos para cá que vem se desenvolvendo mais. Mas a gente ainda está engatinhando um pouco com relação ao que se fala de formação. Luciano Felipe Silva é atleta do time da ADD de basquete em cadeira de rodas. Veterano, já disputou torneios internacionais, incluindo um parapão. Ele acredita que os Jogos do Rio deram maior visibilidade ao esporte adaptado no Brasil e isso deve melhorar a situação dos clubes e atletas. Falta muito apoio, principalmente esporte coletivo, como o rugby, como o basquete. Porque esporte individual, se você se supera, fica mais fácil. Mas aqui é toda uma equipe, é todo um material que são caros, o custo é muito alto e eu acho que deveria empresas abraçar essa causa. Nilton Divino Alves Pessoa também vive do basquete em cadeiras de rodas. Disputou os Jogos Paralímpicos de 2004 em Atenas e 2008 em Pequim. O atleta concorda que o esporte paralímpico evoluiu e precisa de mais incentivos. Antigamente não tinha tanta visibilidade, olhava o atleta cadeirante, deficiente, qualquer esporte que seja, sem aquele apoio, era só uma habilitação. Hoje não, hoje o atleta treina, dedica, sabendo que pode estar disputando uma seleção, disputando uma Paralimpíada, sabe? Então o basquete paralímpico hoje cresceu muito. Não queremos passar por cima de ninguém, queremos simplesmente o nosso espaço e ser respeitado como uma pessoa normal que somos. e ser respeitado como uma pessoa normal que somos.